Vai, Mel, mostra aí, vai. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje eu vou gravar bem especial pra fazer comidas de veículo muito gostosas, legais. Mas será que vai ficar feio? Mas eu tenho meu pai chamado Produção. Vem aqui, papai. Produção. Bate aqui. O meu pai chamado Produção. Produção. O meu nome do meu pai dele é chamado Produção. Produção, fica aqui, você está do meu lado. Vai lá, vai. Pessoal, o meu pai é uma beleza. E a minha mãe é chamada Tayane Silva. E eu gosto de brincar desse daqui. Isso bem. Mas é slime. É uma bolinha. E é cheirosinho? Sim. Papai! Papai! Oi! Não, 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 não. É cheiro de vibranã. Então vamos tirar um pedaço. Pessoal, olha que legal. É muito legal brincar com isso. Tem uma. Pessoal, eu já vou ficar muito legal. Muito brincade, brincade, slime. Muito brincando. Muito legal brincar com isso. Olha, que legal. Pessoal, é muito legal brincar com slime. Papai! Papai! Vem cá brincar! Papai, para almoçar! Papai, papai! Tá bom, papai, para almoçar! Agora eu só vou fazer um pouquinho de bolinha pequenininha. Papai, para almoçar um pouco de bolinha pequenininha. Vamos lá. Pessoal, eu ia ficar muito legal, né? Pessoal, é muito legal brincar de noção. E slime também. Eu vou pôr um monte. Fica legal. Fica legal. Fica legal. Essa é muito bonita, eu amo brincar de mansinha. Essa é muito bonita, é muito divertida brincar de mansinha, é muito divertida, é muito legal. Ai, meu Deus! Ai, estou muito estregado. Esse é branca. Eu amo branca, é meu favorito. Eu sempre quis comer branca. É cor rosa e slime. Oi, meu amor. A minha amiga Lelê gosta de brincar também de slime. Ela ama slime. É cheiro de barulho. E ela fala que o cheiro dela é maravilhoso. Ela é um doce. Meu? Oi? Papai vai sair? Não, papai, não, não! Você tem que dar tchau para o pessoal agora. Fala tchau, pessoal. Não, papai, já está. E podemos fazer mais vídeos. Nossa, pai, mas não está pronto ainda não. Então termina rapidinho. Tá bom, pô, primo. Essa hora vai ficar uma delícia. É. Papai, canta assim. Tchau, papai. Tchau! Tchau, papai. Tem que fazer rápido